Olá a todos, na nossa aula de hoje nós veremos algumas noções de probabilidade aplicadas à genética. Então, como a gente pode usar algumas fórmulas de probabilidade para nos auxiliar a resolver alguns problemas de genética? Então, primeiramente, o que seria uma probabilidade? Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer em meio a um conjunto de outras chances que também podem acontecer. E, tendo isso, a gente consegue fazer uma fórmula bem simples, tipo essa aqui. A probabilidade é igual ao número de eventos de interesse divididos pelo número total de eventos. Por exemplo, eu peguei uma moeda e joguei para cima. Vocês sabem que a moeda tem dois lados. Tem um lado lá que a gente chama de cara e outro que é a coroa, certo? Qual que é a chance de cair com o lado cara para cima? Quantos caras tem na moeda? Quantos são os nossos eventos de interesse? Nosso evento de interesse aqui é a 1, é a cara. Quantos lados tem a moeda, que seria o número total de eventos? Dois. Então, a nossa probabilidade vai ser um em dois. Entenderam como? Então, esse um seria porque a moeda tem um lado cara. Ou dois, porque o número total de lados que ela tem são dois. Então, um dividido por dois, 0,5 vezes 100, 50%, certo? Igualmente para a coroa. Então, para cair lá com o lado coroa, também só tem um lado coroa em dois lados. Logo, a nossa probabilidade de cair com coroa seria um em dois. Tranquilo, né? Aí, outra coisa que a gente precisa entender um pouquinho seria a questão de eventos aleatórios. Então, os eventos aleatórios são esses eventos que têm chance de ocorrer em meio a um conjunto de eventos, mas que todos eles têm a mesma chance de acontecer. Então, você não tem uma predisposição para que um ocorra com maior chance de um ocorrer sobre os outros. Então, para você considerar um evento como um evento aleatório, cada evento tem que ter a mesma chance de ocorrer. Então, aqui temos, por exemplo, um baralho. O baralho tem 52 cartas. A chance de você pegar uma carta no meio de um baralho é igual a chance de você pegar qualquer outra carta no meio desse baralho. Entendem como? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar esse Ais de espadas. Eu estou lá com o baralho fechadinho, eu vou pegar lá uma carta e achar esse Ais. A chance vai ser uma em 52, certo? Assim como qualquer outra carta. Ah, eu quero aqui o 3 de paus. A chance de eu lá estar com o baralho completo e retirar o 3 de paus ali do meio também vai ser uma em 52. Entenderam? Tá, beleza. Agora a gente vai começar, então, a fazer alguns calculos. Temos alguns cálculos que a gente pode fazer para eventos independentes. Eventos independentes são aqueles que, quando ocorrência de um, não afeta a probabilidade de outro. Então, assim, acontecer tal coisa não vai afetar a chance da outra coisa acontecer. Por exemplo, aqui, eu pegar uma moeda e jogar duas vezes para cima, ou até eu pegar duas moedas e jogar ao mesmo tempo. A chance da cara aqui não vai influenciar a chance da cara ou coroa aqui na outra, certo? Então, eles são independentes. Cada jogada aqui é única. Cada jogada, ela é fechada, certo? Então, assim, qual que seria a chance de eu jogar uma moeda duas vezes para cima e dar duas vezes cara? Então, você tem aqui cara e cara, certo? Cara e mais uma cara. Isso é importante, porque isso aqui a gente vai chamar de regra do E. Então, eu quero cara e outra cara, certo? Então, assim, quando vocês conseguirem colocar E dentro da pergunta que está sendo feita, não tem o problema de probabilidade, daí você vai fazer a seguinte situação aqui. Qual que é a chance de dar cara? Então, eu joguei a moeda, qual que é a chance? Um em dois. Qual que é a chance da cara lá de novo? Um em dois também, certo? Porque cada evento é independente. Quando for o E, vocês vão multiplicar essas chances, vão multiplicar essas probabilidades. Aí, um vezes um, um, dois vezes dois, quatro. Então, a nossa resposta aqui, eu pegar uma moeda, jogar duas vezes para cima e dar cara duas vezes, a chance é um quarto, um sobre quatro, 25%, certo? Entenderam? Tá, e como é que a gente vai fazer isso em genética? Vamos imaginar aqui um casal, né? Qual que seria a chance desse casal ter duas crianças e essas duas crianças forem piá, certo? Então, um piá e outro piá. Beleza, você tem lá as crianças. Isso vai gerar um bebê. Esse bebê vai ser piá ou um menino, certo? Uma coisa ou outra. Ou seja, o seu total de eventos são dois. Você ser piá, vai ser um em dois, certo? Então, é a mesma situação. Aqui, um piá e outro piá. Então, um em dois vezes, por causa do E, um em dois também. Estão entendendo? Cada nascimento é único. Cada cruzamento é único. Como seria um piá e outro piá? Então, um sobre dois vezes um sobre dois, que também vai dar um sobre quatro. Um quarto que vai dar 25% de chance. Então, a chance de um casal gerar dois filhos piás é 25%. Beleza? Agora aqui, uma coisa que vocês já estão acostumados a fazer. Imagina esse cruzamento aqui. Vezão, vezinho, arzão, rezinho. Vezão, vezinho, arzão, rezinho. Estamos falando de ervilha, onde o GNV aqui vai dar a cor do cotileto. Amarelo é dominante sobre verde. E o R vai dar a textura da semente. Então, lisa é dominante sobre rugosa. Então, aqui nós temos amarela lisa com amarela lisa, ambas héteros e góticas. Como é que você faria esse cruzamento? Primeiro, você ia pegar ali, separar os gametas, VR, 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 ali, dos dois lados, e fazer aquele cruzamentão lá, que ia dar 16 resultados. Aqui vocês vão entender como é que dá para fazer isso de uma forma mais simples, mais rápida, inclusive. Então, assim, como esses genes aqui, eles vão cruzar com esses, ou seja, os genes para a cor, vão cruzar com os genes para a cor aqui. Eles não vão se misturar com os genes para a textura. Então, você faz os cruzamentos separados, porque o cruzamento para a textura vai ser só entre os genes para a textura, correto? Então, assim, imaginando isso, qual seria a chance, então, desse cruzamento gerar plantas produtoras de sementes amarelas lisas? Então, vamos lá. Eu faço o cruzamento só entre os V. Então, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, certo? Aí eu tenho lá Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, correto? Beleza. Aí eu faço lá um cruzamento Rzão, Rzinho com Rzão, Rzão, Rzão. Vzão, Rzão, 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 Rzão. Beleza? Tá, o que eu tenho interesse aqui? Amarela e lisa. Então, o que seria amarela? Amarela está aqui, ó. Todas aqui seriam amarela. Então, 3 quartos para amarela e lisa essas aqui. Então, 3 quartos para lisa, certo? Agora, usando o que a gente acabou de aprender, eu pego lá meus 3 quartos de chance de ser amarela e multiplico pelos meus 3 quartos de chance de ser lisa, certo? E vai dar 9,16. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Esses 9,16 vai dar 0,5625, né? Que vai dar 56,25%. Você pensa, nossa, mas tão fácil assim? Eu vou fazer o quadrão lá para ver se vai dar certo. Então, fazendo lá aquele quadro que vocês já estão acostumados a fazer, vamos ver lá quantas amarelas lisas dariam. Aqui estão os gametas de um indivíduo, aqui do outro. Aqui o cruzamento já está pronto. Então, amarela lisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 em 16. Então, fechou. Então, assim, são duas formas de fazer, de encontrar o mesmo resultado. Só que por que isso aqui é muito mais útil, muito mais indicado para fazer? Porque aqui, gente, você fez um cruzamento só contando dois genes. Só considerando dois genes. Então, imagina que eu colocasse um terceiro gene aqui, o gene lá para a altura da planta. Então, que tamanho que ia ficar esse quadro aqui? Eu coloco lá para a altura da planta e mais para a cor da flor. Então, eu coloco quatro genes. Imagina, então, quatro genes aqui com quatro genes aqui. Você tem 16 para cada lado. Você vai ter lá 64 quadrinhos de resultado. Imagina você fazendo isso à mão, fazendo lá no papel. Não tem jeito. Até tem, mas a chance de você errar é muito grande. O trabalho que vai dar é muito grande. Então, você fazendo separados os cruzamentos entre os genes envolvidos e daí multiplicando as probabilidades, você vai chegar no mesmo resultado, com uma chance de errar muito menor. Entenderam? Então, beleza. Então, assim, por que eu puder aplicar essa fórmula multiplicando? Porque, assim, amarelas lisas seriam amarelas e lisas. Então, sementes amarelas e lisas. Eu estou falando isso por quê? Porque agora a gente pode pensar na questão de eventos mutuamente exclusivos. Então, eventos mutuamente exclusivos são aqueles que, você tendo a ocorrência de um evento, você vai excluir a chance do outro acontecer. Então, se for uma coisa, não vai poder ser a outra. Então, por exemplo, um dado. O dado, vocês sabem que tem seis lados. Então, eu joguei um dado. Qual seria a chance desse lado cair com o 4 para cima ou 5 para cima? Então, assim, se der 4, não vai dar 5. Estão entendendo? E é o mesmo dado. Então, assim, eles são mutuamente exclusivos. Então, percebam que tem uma certa diferença com relação ao que a gente estava vendo até agora. Então, qual é a chance de dar 4? 1 em 6, certo? Tem 1 em 4 em 6 lados. Qual é a chance de dar 5? 1 em 6 também. E agora, que tal o detalhe, gente? Quando você conseguir aplicar o ou no meio da tua probabilidade, aí você vai somar isso, tá? Isso a gente vai chamar de regra do ou. Então, somando, o que eu vou ter aqui? 1 sexto mais 1 sexto igual 2 sextos. Então, 2 sextos. Você pode dividir tudo isso por 2 aqui para simplificar. Então, eu vou ter 1 terço, que vai dar lá 33,33%. Certo? Então, essa seria a chance de, não ser jogando o dado, dar 4 ou 5. Beleza? E como é que a gente aplica isso na genética? Vamos pensar aqui um casal. O casal, ele pretende ter um casal de filho. Um piá e uma menina. Certo? Então, beleza. Opa, mas então, um piá e uma menina, a regra do E. Correto? Sim e não, tá? Porque esse casal, né? Eles querem ter um piá e uma menina, mas, assim, não foi dito qual seria a ordem. Se primeiro vai ser o piá ou vai ser a menina? Entende? Então, você tem duas coisas que podem acontecer. Olha só. Então, primeiro vamos considerar que primeiro vai nascer um piá e depois uma menina. Então, qual que é a chance, então, do primeiro ter um piá e depois uma menina? Para ter um piá, 50%, certo? 1 sobre 2. E uma menina, 1 sobre 2, igual, então, 1 sobre 4. Então, 1 quarto. Mas e se for, então, invertido, né? Vamos colocar lá, ou, então, primeira menina e depois o piá. Certo? Então, mesma coisa. 1 sobre 2 e 1 sobre 2, então, menina e piá, igual a 1 quarto. Então, percebam que tanto isso quanto isso vai gerar um resultado que vai ser compatível com o que foi perguntado. O que foi perguntado é assim, qual que seria a chance de um casal gerar um casal de filhos, piá e uma menina, certo? Mas não necessariamente nessa ordem. Então, você tem duas ordens que isso pode acontecer. Por isso que você tem o ou sendo incluído aqui no meio. Então, a sua resposta vai incluir a chance de primeiro nascer um piá e segundo uma menina, ou primeiro nascer uma menina e segundo um piá. Então, coube o ou aqui, então, vou pegar 1 quarto de chance disso aqui acontecer e multiplicar, não, somar pela chance disso aqui acontecer, certo? Então, a chance de um casal gerar um casal de filhos vai ser, então, 2 quartos. 1 mais 1, 2, repete o 4, 2 quartos. Aí, eu pego e, resumindo isso aqui, divididos por 2, eu vou ter lá, então, 1 sobre 2. Então, 50% de chance. Então, um casal que pretende ter dois filhos, a chance de ter um piá e uma menina é de 50%. Entenderam? Tá, vamos fazer um outro aqui, um outro exemplo. Olha, esse aqui já complicou um pouquinho mais, esse aqui já entra dois genes envolvidos. Então, aqui, tem um homem, né, sangue tipo A positivo, heterozigoto para os dois genes, uma mulher, B positivo, sangue aqui, também, genótipo heterozigoto para os dois genes. Aí, vamos ter um filho. Qual seria a chance de essa criança nascer com A positivo ou O negativo? Então, veja bem, A positivo, beleza, o pai tem A positivo, mas O negativo, ninguém aqui tem O. Então, vamos pensar, qual seria a chance disso acontecer? Então, é a mesma coisa que a gente fez ali atrás, quando eu estava vendo a questão das ervilhas. Vamos cruzar esses genes separadamente. O gene para o sistema BO primeiro e o gene para o fator RH depois, certo? Então, fazendo o cruzamento, Iaizinho vezes Ibizinho, certo? Porque está aqui, Iaizinho, Iizinho e Ibizinho, certo? Aí, o fator RH, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Então, está aqui, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Isso aqui já sabe, tranquilo, né? Aí, o que eu quero? Eu quero A positivo e O negativo. Então, o A está aqui, eu tenho 1 quarto de chance de gerar A, certo? Positivo está aqui, eu tenho 3 quartos de chance para gerar positivo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o A positivo aqui e vou lá pegar. Então, 1 quarto vezes 3 quartos. Por quê? Porque ele tem que ter A e ser positivo. Então, 3 em 16 para isso acontecer. Ah, e qual que é a chance de ser O negativo? Então, O negativo está aqui, O, 1 quarto de chance para acontecer. E RH negativo, 1 quarto também. Por que eu estou multiplicando? Porque é O e negativo, certo? O negativo, O e negativo. Então, 1,16. Acabou por aqui? Não, não acabou porque eu perguntei qual que é a chance da criança nascer com A positivo ou O negativo. Então, vamos lá. Eu pego esse 3,16 e somo com esse 1,16. Por que eu vou somar? Porque eu quero saber a chance de A ou O. E quando é O, eu somo, correto? E aí, o nosso resultado vai ser 3 mais 1,4. Repito, 16, 4 e 16. Simplificando isso aqui, dividindo tudo por 4, eu vou ter 1 quarto de chance disso acontecer. Ou seja, 25%. Então, 25% de chance que esse casal gere uma criança que seja A positivo ou O negativo. Beleza? Fechou? Pode fazer com o cruzamento lá, envolvendo lá todos os gametas misturados, que vai dar lá os 16 resultados e contar que vai ter, vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, assim, gente. Por hoje era isso. Espero que tenham entendido. Espero que seja útil isso. Que vocês consigam aplicar os problemas de genética que ainda virão pela frente. Beleza? Tchau pra vocês.